Os controladores de velocidade, como pardais eletrônicos e radares fixos fotográficos, foram retirados do trecho da BR-163, que estão sob concessão da Rota do Oeste, a exemplo de Sorriso. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, novos equipamentos deverão ser instalados pela concessionária e gerenciados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Os equipamentos controladores de velocidade que estavam em todos os trechos da concessão da BR-163 foram desligados e retirados. De acordo com o engenheiro Antônio Gabriel, do DENIT, a instalação de novos equipamentos a partir de agora é de responsabilidade da concessionária Rota do Oeste. Desse modo, foram retirados os radares e pardais que estavam desde o trevo do Largato, em Várzea Grande, até o início de Rosário Oeste e do Posto Gil até o final do perímetro urbano de Sinop. A empresa responsável pela retirada disse para a nossa equipe de reportagem que não tem autorização para divulgar mais informações por razões contratuais. A empresa responsável pela retirada disse para a nossa equipe de reportagem